Agora vamos falar dos gatinhos, porque quinta-feira tem mundo pet e ó, dessa vez não é gatinho não, é gatão, gente. A gente vai falar sobre os gatos gigantes, ó. Você aí em casa tem foto de gatinho? Pode mandar aqui pra gente, participa da nossa série e vamos lá. Vamos conhecer o Menicum, muito fofo. Flávia, apresenta pra gente esse moço, quem que é? Esse aqui é o Eron. Quantos anos ele tem? Ele tem três anos. Três anos? Como é que ele chegou na sua casa? Ó, o Eron foi um presente de uma amiga minha, né, que ela tinha outros gatos e como ela sabia que eu gosto muito de gato, eu já tive um outro gato desse e ela acabou me presenteando, porque não dava pra ela ficar mais com ele. Entendi. E você então, você tem outros gatos. Como é que é a interação dele com outras raças, outros gatos, como é que é? O Menicum, ele é bem tranquilo, é um gato bem sociável, ele adora brincar, né, e ele se dá muito bem, tanto com os meus gatos, quanto com a minha chih tzu, que eu tenho. Você também tem um cachorrinho? Tenho, tenho uma cachorrinha. E como é que é o comportamento dele? Eles são tranquilos, são mais pacados, arteiros ou... Ó, eles são muito brincalhões, não gostam muito de colo, acho devido ao tamanho, né, e eles são bem tranquilos, eles gostam muito de água e gostam muito de rolar na terra também. Rolar na terra? Você tem que ter algum cuidado especial com ele, por conta dele ser desse tamanho, dessa raça, dessa pelagem? Sim, o Menicum, o que que acontece? Geralmente eles têm problema de gengivite, né, então você tem que tomar muito cuidado com a boquinha deles, então você sempre tem que estar olhando, sempre, às vezes eu limpo, escovo a dentição dele. Tem que tomar cuidado também com a pelagem, porque eles têm um pelo muito grande e costuma dar muito nó. Quanto ele pesa mais ou menos o hélio? Ó, o hélio ele pesa uma média de quase 10 quilos, mas eles chegam a pesar 13 quilos e eles chegam da ponta do focinho até o final do rabo, até 1,20m. Nossa, são enormes. Sim. A gente fala que na verdade é o gato cachorro, né, que é aquele gato que ele é super festeiro, ele é super carinhoso, ele vem, ele quer atenção, né, e eu tenho até dois gatos que são clientes nossos e você chega lá e é uma farra, ele vem, rola no pé e eles têm uns que são um pouco menores, outros são maiores, mas pode chegar até 1,20m. Então, se fala muito dessa origem que é misturada com um país, com outro, mas a gente sabe que é de origem americana e o nome vem do estado de Maine, tá, americano. Primeiro por conta do tamanho, eles são gatos bem grandes, você vê o tamanho da pata dele, né. Acaba que a gente tem que tomar cuidado com o sobrepeso, porque eles realmente pulam dos lugares, acaba que pode prejudicar essa parte óssea deles, né. E também a pelagem, porque a pelagem é muito fininha, muito densa, né, então você tem que ter uma escovação grande dele pra não formar nós mesmo, porque forma muito nó. Até a própria tutora relatou que tosou porque fica com muito nó, tá, então esses cuidados são bem básicos deles. Essa raça aqui é interessante que a gente, se você pegar pra ler sobre eles, você vai ver que é uma raça que é muito interessante pra uma casa que tem criança, porque é um gato que ele interage, né, então aquele gato que ele gosta de brincar, ele fica atrás das pessoas, então é um gato bem legal pra ter, principalmente se você tiver criança em casa, tá. Ele é um gato bem mais ativo, é aquele gato que ele sempre quer ficar perto, ele quer brincar, ele gosta de ter atividades ali, não é aquele gato que você vai ver que ele fica mais quietinho, não, ele é um gato mais ativo mesmo ali, gente, por isso que a gente fala que ele é o cachorro, o gato cachorro, né, que ele gosta do convívio, das brincadeiras e tudo mais. Ai, gente, que fofurice, né, Tia Lu, obrigada, um beijo grande pra você, que amor, né, gente, muito gostoso.